Já. Agora, vai. Começou. E olha a minha companhia de hoje. Vocês podem ver a gente que o Leandro já está começando a cansar de ver móveis. Ele já está um pouco de saco cheio, então hoje eu vim com a minha mãe e a gente está aqui olhando sofás. Eu não tinha vindo nessa loja aqui ver ainda, então a gente vai focar no sofá mesmo. Olha, isso aqui parece ser... Ah, é de couro. Não, não é de couro. Nossa, não gostei. Ah, mas eu... Está muito pequeno. Você queria um grandão? Está pequeninho. Não, mas eu quero só gravar ele. Ah, tá. Vou mostrando. Galera, vai compartilhando a live aí para mais pessoas verem essa live. Olha, aqui é tudo sofá de couro. Sofá de couro eu não quero por enquanto. Então, eu gosto do sofá de um tecidinho mais gostoso e tal. Então, eu vou seguir procurando aqui. Ah, achei um que eu queria. Deixa eu ver aqui. Eu queria esse daqui, ó. Deixa eu ver se esse aqui é gostoso. Nossa, ele é muito grande. Deixa eu ver. Não gostei muito. Meio duro. Ó. Meio duro, não gostei. Mas, olha gente, ele já está ficando encardido. Será que meu sofá branco vai encardir rápido também? Mas, eu vou comprar um que dá para tirar a capa. Para eu poder lavar ele, sabe? Lavar ele sempre. Então, ó. Vamos ver aqui onde tem mais sofás desses que eu gosto. Esse daqui é de couro, ó. Mas, eu também estou olhando mesa de centro. Para a minha sala. E, por enquanto, também não gostei de nenhuma. Olha que bonita essa mesa de centro, de vidro. Gente, eu quero um sofá branco. Eu sei que todo mundo fala que eu vou me arrepender. Provavelmente eu vou mesmo. Mas, assim, é um sonho que eu sempre tive. Ter um sofá branco. Então, eu acho que eu vou comprar. Depois, mais ou menos quando eu tiver filho. Aí, eu troco por um mais escuro. Ó. Olha que bonita essa poltrona. Mãe! Minha mãe foi embora, gente. A minha mãe ficou lá atrás, coitada. Boa tarde. Como vocês estão? Adoramos vocês. Obrigada. Estamos bem. E você? Como está? Eu estou procurando um sofá branco. Mas, eu não estou achando nenhum que eu gosto. Deixa eu sentar aqui nesse. Porque esse aqui está bonito. Olha. Nossa, esse está gostoso. Bem macio. Gostei bastante. Só que, não muito. Não aquele amor à primeira vista, sabe? Mãe, entrei aqui. Tá. Só para você não se perder de mim. Ó. Esse aqui, eu gostei. De longe, eu já gostei dele. Deixa eu ver. Esse aqui está legal. Vamos ver se é macio. Nossa, que delícia. Gostei. Mas, não amei. Esse. Não gostei. Não gostei. Gente do céu. Será que eu nunca vou achar o sofá perfeito? Deixa eu ver aqui. Esse aqui está legal. Olha essa mesa, que linda. Nossa, nossa senhora. Duro pra caramba. Nossa, que tecido duro. Deixa eu ver se esse é diferente. Nossa senhora, muito ruim. Gente do céu. Tem um sofá que só era da misericórdia, gente. Duro, duro, duro igual um pau. Meu Deus. Não gostei de nenhum até agora, mãe. E eu sei que o Leandro não teria gostado também. Porque eu já conheço o gosto dele. O pessoal está gostando? Estão falando que eu tenho muito bom gosto. Gente, ela aqui é branquinha também. Acho linda. Ali tem um, ó. Está vendo? Mas é de couro. Não quero de couro. Porque é tipo de tecido mesmo. Só de... Isso aqui, ó. Mas é muito pequeno. Você quer um de seis... Eu também não quero com o preto ali. É. Ó, gente, as decorações que lindas. Você combinaria essa parte, é? Ó. Vamos ver. Nossa, que mesa bonita do escritório. Essa daqui, ó. Deixa eu ver se é desse tamanho que eu quero. Deixa eu ver. Eu acho que não. Eu acho que eu queria uma... Uma mesa maior que essa. Que linda. Essa parece com a que a moça desenhou? Não, eu estou vendo só o tamanho. Tipo, mas eu vou ter maior. Vamos procurar a minha sofá? Pra cá não tem gente que eu bordo. Ah, a cama... A mais bonita até agora foi aquela lá. Sem dúvida. É, mas aqui ela está diferente do projeto. Só que a do planeta já fez o que eu quero fazer. Que eu queria fazer aquela, só que eu sou de casa. Aqui não tem essa família. Não tem? Sim. Vamos. Gente, olha isso. Ah, esse marrom aqui, ó. Eu não gosto do sofá marrom, mas ele... Olha que mesinha bonitinha essa, gente. Não, está diferente. Galera, nós passamos uma vergonha na entrada da loja aqui. Vai estar no meu vídeo. Eu passei um mico. A Poli... Pagamos mico na loja de móveis. Gente, foi engraçado. Olha, esse aqui está bonitinho, Poli. Fala sério. Duro? Você já sentou nele? Já. Tá. Então vamos lá. Vamos para o segundo andar. Daqui uns dois anos, gente, eu vou estar aqui olhando móveis de novo para a minha casa. Porque eu pretendo, daqui uns dois anos, mudar de casa. Eu vou renovar todos os meus móveis, Poli. E daqui uns seis anos, eu vou estar até uns 20 e a gente vai estar comprando para a casa dela. Nossa, verdade! É. Toda hora a gente vai estar vindo nessa nova. Sabe por quê, gente? Que eu amo a minha casa ali. Mas eu já deixei claro, já falei para todo mundo que eu quero uma casa com quintal maior para eu ter uma quadra de beat tênis e ter uma casinha na árvore. Então aí eu vou ter que trocar de casa. Porque ali não tem espaço para isso. Gente, a casa da Poli vai ficar muito linda! Olha que lindo que é aqui, gente, ó. Vamos em todas hoje. Hoje vamos fazer umas três lives, gente. Uma live em cada loja. Ô, Poli, nós vamos ir naquela loja do lado ali, agora ou não? Olha esse! Mas não é branco. Mas é claro. Ah, entendi. Não? Não. Uh, esse aí tem cara de ser muito macio. Esse, esse tem. Esse é. Não, mas vê se ele é de almofada. Vê se ele é de trocar. De lavar, no caso. Se tem zíper. Tem zíper. Esse grandão aqui tem zíper. Ai. Isso aqui é uma boa ideia, sabia? Mas ficou ali no corpo. Muito. Mas assim. É. Gente, eu amo esse aqui. Deixa eu sentar. É isso. Calma. Olha que linda essa cama. Esse é o que a Poli gosta, gente. Ai, não tem igual a mãe. Mas ele ia passar, não tem. Eu já sentei na outra loja. A Poli é o seguinte, gente. Ela quer esse, mas ela acha feio. Só que ele é confortável. Então tem que opinar pelo... Coloca nos comentários, gente. Pelo bonito ou pelo confortável? O feio. O feio gostoso. O feio confortável. Ou o bonito desconfortável. O feio. Esse aqui ela acha feio. Eu não acho, mas ela acha. O feio confortável. Ou o bonito desconfortável. É porque esse tecido amassa. Mas tem outro em outra loja que eu vi que não amassa. Olha esse sofá aqui, gente. Isso aqui é vida. Olha isso. Aqui tem mais um. Tá lindo. Olha, eu gostei dessa mesinha. Uau! Não, é tão frio. Esse aqui, não. O que tá na outra loja tá mais gostoso. Do que esse aqui. Minha linda, eu tive sofá branco, mas qual... Quer poeira, suja muito. E eu tava vivendo em torno do sofá. Meu Deus. Mas isso eu acho que... Como a Polly não tem pet e não tem filho. E ela mora num apartamento que vai ficar fechado. É numa casa que é fechado. Não entra... Não abre janela, gente. Nada. Então, talvez, não suje. Não sei. Só vivendo essa experiência pra saber, né? É. Eu quero mais experiência. Não vou ter. 50 anos que eu tô pensando num sofá branco. Então, eu vou comprar, vou me arrepender. E aí, não vou mais ter sofá branco. Ou não vai se arrepender também, né? Eu também não vou ter. Tá linda. Gente, deixe suas opiniões aí. Não. Quer mandar no meu WhatsApp? Esqueci aí. Não tenho WhatsApp pra eu te mandar. Tira no meu outro celular. Pera aí, gente. Ai, carma, gente. Será que ficou no carro? Ah, não. Tá aqui. Tá aqui. Obrigada, Mariana. Vai lá. I love you too. Vamos lá. O que você vai tirar foto? Da mesa? Ah, tá. Gostaram dessa mesinha, gente? Pro centro da... Pra mesa do centro da pole? Eu sei. Feio e descon... Feio e confortável. Todo mundo tá preferindo feio e confortável. Aí, o que ele vai fazer? Eu tenho que comprar o feio. Eu não acho ele feio, gente. Ela que acha. Deixa eu ver. Vai lá. Vai lá de novo. No feio. Ah, não. Já ficou lá atrás. Ele não é feio, gente. É porque ele é amassadinho. Por que você tá tirando foto? Esse daqui é um... Parece que ele já colocou a barulhinha. Aham. Tem que ser bonito e confortável. Tem que ser os dois. Ah, mas eu não sei... O meu. O meu é assim. Bonito e confortável. Esse aqui tá bonito. Esse não tá feio. Ah, ele tirou as fotos. Mentira. Aí, duro. Duro? Ô, pô. Olha, essa mesinha tá linda e tem gaveta. Que o Leandro queria gaveta. Eu me lembro que o Leandro falou que achava importante ter uma gaveta. Mas o nosso móvel da TV vai ter seis gavetas. Tá. Entendi. Olha aí, gente. Duzentos e quarenta e nove. Essa mesa? Que barata. Ah, o tapete. Nossa, que mesa linda. Gente, olha essa mesa. Ela tem um trincado ali no meio. Deixa eu ver se tem aqui o nome dela. Ó, a Sueli falou o tempo de você ter sofá branco é agora, porque você não tem filhos. Nossa, tá quatrocentos e nãoventa e não nessa mesa. Eu amei. Vamos lá. Gente, você ouviu o que ela falou? Sim, que na hora, é isso que eu pensei, gente. A hora é agora. Se eu deixar pra depois, eu nunca mais vou ter um sofá branco. E eu não quero esperar pra quando eu for ter neto pequeno, eu vou ficar tendo chato. Eu vou ficar tendo chato. Ó, também estão falando aqui, a Sônia falou que a pessoa... Não, não foi a Sônia. A Sônia falou que com o tempo você pode trocar o sofá. A Demilza falou, Poli, que as roupas das pessoas também podem manchar o sofá branco. Essa mesa tá boa? Tá linda. Será que mancha o sofá? Você não vai pôr aquele produtinho que fica impermeável? Gente, ela vai passar aquele spray que não pega água. Tipo, se o Simba fizer xixi no sofá dela, não mancha. Ô, gente, aqui tem outro Poli branco. Olha, e isso não tá um branco normal, gente. Isso aqui tá um branco anil. Branco anil. Olha isso. Vamos lá. Ah, confortável. Eu vou ter até medo de ir na casa da Poli, gente, sujar o sofá dela. Eu vou soltar. Se sujar, nós temos mais água. Olha, aqui tem mais um, ó. Pergunta para seus seguidores. Não é feio. Ele não é feio. Gente, você tem que comprar o que você gosta. Desde o primeiro dia ela se apaixonou por esse, gente. Ele é feio. Quem falou para você que ela é feia? Alguém falou. Olha aquilo, gente. Parece que tá velho o sofá. Eu não acho feio. É só você. Ó, levanta. Segura. Toda vez que você levantar nele, você vem aqui. Pronto. Já não tá mais feio. Ah, agora tá bonito. Tá vendo, gente? Tá bonito. Agora eu gostei. Deixa eu tirar a foto ali para eu guardar. Ela ama esse, gente, mas não quer levar porque ela acha que ele é muito amassado. Ah, Poli. Mas o da outra loja, ele não amassa tanto, tanto, tanto. Ele amassa menos. O da outra loja, não é muito grande. Sofá branco sujo é só de olhar. A Ivete falou. A Margarete falou horrível, mas não sei para qual móvel. Ela falou horrível. Mas pode ser que seja para algum outro móvel, né? Gente, fala o que vocês estão achando horrível. Coloca o nome aí, senão a gente não fica sabendo. Que sofá grande, tamanho da casa. Nossa, muito grande. Mas, Poli, você mediu? Não, mas é porque o sofá que é grandão, eu posso comprar ele menor, entendeu? Gente, olha esse tapete. Pisa ali, Poli. Pisei, é maravilhoso. Você que não tem cachorro, você podia ter um tapete desse. É bem grosso, né? Eu não posso. Por exemplo, aquele sofá ali, olha. Tem sete, tem sete. Eu posso comprar só três, entendeu? Mas você não vai comprar de L? Não, eu vou comprar de L. Ah, então tipo, se você fosse comprar, era só isso aqui. Olha esse aí, esse é bonito. Duro? Esse é o mais lindo. Qual, Silvia? Você tem que colocar o nome pra gente. Tipo, esse sofá branco, esse sofá tal. Ó, esse aqui tá bonito. Esse aí, esse tá bonito, Poli. Dá pra até... Tira essa almofada, vira uma cama. Quer ver, ó, gente? Esse sofá vira uma cama. Olha isso. Chegou? Visita. Olha aí, dorme aí. Será, Poli? Mas ele não é aquele que custa quase 50 mil reais? Não. Ele custa 2 mil dólares. 2 mil dólares? 10 mil reais. É, mas a gente paga em dólar, então é em dólar mesmo. 2 mil dólares. A gente faz a conversão às vezes só pra vocês entenderem, mas... A gente que mora aqui, a gente compra e ganha em dólar, gasta em dólar. Eu não tô mais mostrando meus aparadouros. Olha isso, que bonito! Mas é muito tchutchu. Eu sei. Mas deixa eu mostrar no meu vídeo. 4, 4,5. Não mostrei nenhum aqui em cima. Lá, pra você. Gente, eu tô gravando vídeo pro meu canal, eu comprando meu aparadouros. Pera aí. Olha esse, gente. Também só tem quarteto. E é pequeno, mas esse eu livraria fácil. Ah, mas bem que não combina. Eu só não gostei dessas coisas pretas. Parece carvão de churrasco esse aqui. É, parece mesmo. Não parece? Olha aquele ali que bonito, aquele sofá ali. Eu não sei se vai caber, não. Nossa, é essa mesa mesmo que eu queria. Só que ela tá muito cara, mil dólares. E essa cama de veludo? Olha que linda! Gente, vocês compraram essa cama de veludinho? Olha isso. Não, é tipo um linhozinho mais grossinho, ó. Tá bonita? Não, é tipo uma bancada. O que é o aparador tem que ser pretinho. Ah, esse aí atrás é, ó. Ali, ó. Ah, esse é um buffet. Aquele buffet que fica lá atrás, sabe? Nossa, era uma mesa dessa que eu queria. É esse tamanho. Quer ver, ó. Já manda foto pra arquiteta. Mil pessoas na live. Obrigado, galera. Uhul! A Regina falou, branco é lindo, mas suja muito. A Gabriela falou pra você falar mais de perto, porque você tá falando muito de longe. Eu vou falar mais alto. Isso, grita. Porque aqui tem música, gente. Por isso que a gente fica falando muito. Esse aqui é aparador, eu acho. Ele tá estreitinho, mas eu não gostei do design dele. Ah, eu quero comer. Naquele bril, sabe? Vamos. É, três minutos tá aqui. É muito bom aquele lugar. Tá cheirando marshmallow, não tá aqui? Vamos ali. Ali tem um sofá aqui, ó. Que a gente não viu. Nossa, tá cheirando marshmallow, gente. Que delícia. Será que eles vão oferecer marshmallow pra nós? Ai, podia de graça, né? Mais um branquinho pra Poli ficar babando, né? Ah, Poli, para. Você tá um pouco... Você tá exagerando? Não é duro. Não é duro. A metade tá falando que ama branco. Mil pessoas na live. Sofá branco é lindo. É lindo. Suja, mas é lindo. Mas é uma cor ingrata. É, não falaram isso. Quem falou foi a Alessandra. Quem aí já teve sofá branco? Coloca aqui. Eu já tive sofá branco. Olha esse! Isso é um aparador? Acho que é um buffet. É um buffet. Ô, gente, o que que... O aparador, a diferença é que ele é street. Esse é um aparador. Ou não? Isso é um aparador, gente? Ele tem até lareira. Mas não é da cor. Gente, eu tô procurando da cor da minha... Dessas cores, assim, de madeira, meu aparador. Tá difícil achar aparador aqui nessa loja, hein? Que isso! Pouquíssimas opções de aparador. Hã? Isso aqui, olha que bonito isso aqui, gente. Esse móvel aqui. Poli, você não tem que pôr um móvel atrás do teu sofá? Vem ver esse aqui, que lindo! Que jeito que é o que você precisa? Eu quero comprar um trem desse pra pôr no pé da minha cama, gente. Mas não... A minha cama é king, então tem que ser um grandão. Olha, sofá branco, Poli. Você não gostou desse? Nossa, o negócio dela... Gente, ela apaixonou naquele feio lá do começo, então... Não, não é. Tem lá na Cinegrana American Signature Furniture, que ele é do jeito que eu gosto, e ele é mais grosso, então o tecido não fica tão... Fala alto, fala alto. Tem em outra loja que eu vi, que ele não é tão amassado igual esse. Ele amassa menos. Poli, presta atenção. Aquela mesa que tem um trincado no design. Estão falando que ela é bonita, aquela mesa. Eu gostei, eu tirei quadro dela, vou mandar pra aqui perto. A Geisa já teve sofá branco. E o que você sentiu? Geisa, conta aí, o que você achou do sofá branco? Eu nunca tive sofá branco. Só quero ter quando eu estiver bem velhinha. Quando aí vai ter os netos, vai sujar tudo, então não vai adiantar. Eu acho que eu vou viver uma vida inteira sem ter um sofá branco, Poli. Mas eu nem quero sofá branco. Eu não sou fã. Eu prefiro um beijinho, cinzinha, entendeu? Gente, eu nunca tive sofá colorido, tipo laranja, vermelho. Os meus sofás sempre foram marrom. Assim, ó, eu gosto de sofá marrom. É o meu... não tem jeito. Eu nunca tive sofá azul, sofá vermelho, sofá branco. Eu sempre tive sofá, assim, nesses tonzinhos mais escuros. Eu gosto. Essa é a Taylor Swift, que tá cantando? Não, né? Segura, que eu quero olhar meus... Vai. Meus... Ah, esse aqui eu tô... Meus safá branco. A Elizabeth tem sofá branco há mais de 20 anos. Elizabeth, será que eu vou ser você na vida? Um futuro futurístico? Eu gostei. Eu acho que eu vou gostar de ter sofá branco. Talvez eu me estresse, me irrite, tenho que lavar ele toda semana, todo mês, sei lá. Olha esse... Uh! Uh! Isso eu gostei. Ele é um azulzinho, gente. Cinzinho, é. Não é branco. Gente, eu amei esse sofá. Vê se ele abre as almofadas, se ele desmonta. Gente, ele não é branco. Ele é tipo um... Mas você vai ficar com isso na cabeça. Você tem que comprar o branco. E ele parece que tem... Eu não comprei, ele é pequeno. E ele tem barulhinho de plástico. Ele tem barulhinho. Ó, ele tem barulhinho de plástico, gente. Ai, eu não acho que não. Fala os preços pro povo ver, ó. Dois mil... Três mil. Mil e cem pessoas. Ah, não. Esse tá... Parece de clínica de hospital quando a gente vai ficar na sala de espera. Não, tá muito simples. Tem sofá, gente, que parece que é de escritório. Eu não gosto de sofá de escritório. Tipo esse aqui, ó. Durinho, assim, ó. Pra mim parece que ele é sofá de escritório. Você tira as almofadas e vira aquele sofá de sala de espera, sabe? Não gosto. Meu Deus, que sonho! Muito linda. Tó. É a minha mesa. Quase igual. É a minha, não. A minha tem dois andares de gaveta. Segura aqui, por favor. Você não compraria uma assim, Pony? Acho que não. Acho que eu prefiro a outra do rasgadinho. O que você quer ver aqui? É? É um buffet? É? 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 Continuar procurando o sofá. Nossa, eu tô me sentindo... Nossa, mãe, me deu uma fraqueza do nada. Minha boca até ficou branca, olha. Me deu náusea por um segundo, enjoo. Isso que eu não comi nada. Deve ser por isso, porque eu não comi nada. Nossa, que agonida. Até tontura. Ui. A Jaqueline falou... Jaqueline... Jaqueline falou que o escuro suja menos. É verdade. Vamos ver se tem mais algum. Acho que não. Acho que era só isso mesmo. Ó. Esse aqui é o que eu gosto. Só que olha como ele fica amassado. Ó. Tô vendo? Mas se eu der uma arrumadinha, ele fica bonito. Fazer o quê, né, galera? Aí, isso agora a gente vai finalizar aqui, pra quem já viu a loja toda. Aí a gente vai... Nossa, como eu tô descabelada. Aí a gente vai... Almoçar e vamos pra outras lojas também, tá? Então fiquem de olho aí, que a gente vai fazer muita coisa interessante hoje, tá bom? Beijos, galera. Obrigada a todo mundo que assistiu. Sim, eu falei pra eles que a gente vai almoçar e a gente vai fazer live. Tchau. Dá um tchau aqui. Gente, assiste meu vídeo que eu vou postar essa semana. Nós passamos um mico na entrada dessa loja, que vocês não têm noção. Foi um micão.